Meus amores, vamos fazer aqui mais um vídeo Pra iniciante, tá? Mais uma pintura aqui pra iniciante Deixa eu dar uma puxadinha aqui, gente Bração na frente Vou puxar aqui um pouco Pra ficar melhor pra vocês, tá? Vamos pintar essa peira Vou usar aqui, ó, esse pincel Vou usar clareador Deixa eu pegar aqui o amarelo ouro Aqui são as partes que vão ficar mais claras É onde a luz tá batendo, tá, gente? Pra você aí que tá iniciando Pintura bem facinho Aí eu vou pegar aqui, ó, o amarelo ocre Eu vou trocar de pincel, amores Vou pegar um pincel chato Vou pegar um pincelzinho chato aqui, ó Pra preencher a minha pira, tá? Esfuma bem a sua tinta E aí Obrigado. Ó, preenchi toda a minha pera com o ocre aqui. Agora, amores, eu vou usar o siena natural, pra dar mais profundidade aqui, ó, a minha pera. Gente, eu tô com a voz estranha, a voz grossa, porque eu tô me recuperando de uma forte gripe que eu tive, tá? Então, ainda tô com a voz, ainda tô com a voz, ainda afanha. Mas dá pra entender o que eu quero passar. Aí, aqui, passei o siena natural. Você vê que já criou uma barriguinha aqui, né, gente? Já dá pra ver a profundidade aqui, né? É incrível essa... Esse jeito. A forma, né, de como a... A pintura, ela dá o... A profundidade. Aqui é o verde... Verde oliva, tá? Quero fazer vídeos curtos, gente. Porque vídeo longo é muito... Às vezes, você não gosta. Aí, aqui, ó... Eu aprofundo mais... E espalho, tá? Olha como ficou... Ficou bonito, né? Olha como ficou bonito, né? Agora, gente, eu vou pegar aqui... O meu sépia... Antes do sépia, eu vou voltar aqui na minha siena natural. Eu vou passar aqui, ó. E vou esfumar essa tinta aqui. Agora, eu vou pegar... Eu gosto muito de ficar lavando pincel, gente. Esse é... Às vezes, nem precisa lavar e eu acabo lavando. Mas, essa é coisa minha, tá? Cada um tem um... Um jeito. Aqui tem um pouquinho de branco, ó. Só o pincel sujo. Aqui também. E eu vou esfumar, tá? Ficou assim. Agora, eu vou pegar o palitinho. Esse sépia, gente... Esse sépia... Aqui é sépia, tá? Ó. Ó. Aqui é sépia. Aqui é sépia. Aqui é sépia. Aqui é sépia. Gente, eu amo pinta-peira. Amo. Pronto. Agora, eu vou pegar aqui o sépia. E fazer alguns pontinhos assim, gente. Porque a minha pera tá muito madura, entendeu? Então, ela tá pintadinha. Esses pingos, você pode fazer com sépia, pode fazer com o próprio siena. Se quiser, pintinhas mais claras. Chega de pinta, né, gente? Tá bem pintada já. A gente vai se empolgando, vai enchendo de pinta. De pintinha. Agora, eu vou pegar um pincel. Opa. Opa. E aí E aí E aí Aí eu pego um pouco de branco, ó, pra encher com sépia. Clareio mais aqui, ó, o cabo. Olha lá, não pode vir. Oi, meus amores, voltei aqui. Coloquei pausa aqui, que eu fui atender o meu filho, que me chamou lá fora. Então, e aqui tá assim, ó. Eu tava clareando aqui o cabinho. Clarei um pouquinho mais. São Paulo hoje tá friozinho, gente, a temperatura caiu. Aí tá friozinho, tá bom pra ficar fazendo crochê, ou fazendo uma coisinha assim, quietinha dentro de casa, sabe? Tá até pintando mesmo. Ó, gente, a nossa pera tá assim. Eu amei, viu, gente? Eu gosto de pintar a pera com essa cor, assim, envelhecida, sabe? De bem madura, sabe? Tá muito legal. Aqui tem outra pera, mas eu vou parar por aqui, porque eu quero fazer vídeos... Não quero fazer vídeo longo demais pra não ficar cansativo pra vocês, tá bom? Depois eu volto. Aqui tem morango. Aí a gente pode fazer pera verde. Pode fazer morango maduro, morango verde. Aqui tem mais uma pera, tá? Aqui tem mais... Tem essa e tem essa. A gente pode fazer uma verde e uma madura, tá bom? Uma verde tá mais ou menos, não tão madura assim. Então, fiquem ligados aí pra me acompanhar, tá bom? Beijo e até o próximo vídeo.